O que você faria se você fosse presidente? Depende do tempo que a senhora me der para falar aqui, o produtor ou o diretor depende. Depende do tempo. Três minutos, três minutos. Não. Depois tem direito a réplica. Os senhores é que sabem. Tá. Três minutos? É, três minutos. O que você faria para as mulheres? Não, por favor, eu não estou no Brasil inteiro. Não vou fazer nada de pesquisa. Calma, calma, a boca para os cachorros. Primeiro, a situação de hoje é um pouco pior do que a situação que existia no Brasil quando sua excelência, o último presidente, deixou o cargo. Hoje a dívida pública cresceu brutalmente. Este ano, este, agora, 2005, segundo o Diário Oficial, publicação do Secretário do Tesouro Nacional, o Brasil pagará 176 bilhões de juros. Olha, você está me alfinetando, véu do caixão. Paga, presidente. Na verdade, essa informação, quer dizer, como se não soubesse, na sua excelência do presidente, na reunião de líderes, para a qual fui convidado. Não vou a lugar nenhum sem ser chamado. E ele disse que não, que não era tudo, mas o documento é oficial, é do Tesouro Nacional. E aí, para a educação e saúde, veja, a senhora, gastam-se no Brasil este ano, prevêem-se os gastos de 50 bilhões. Educação e saúde, todos os hospitais, mais de 5 mil, todas as escolas públicas. Aí a senhora tem a primeira coisa a ser feita, ruptura, ruptura, absoluta quebra de qualquer acordo com as potências hegemônicas para pagamento de uma dívida que não existe mais. Esse é o primeiro ponto. Eu digo isso em 94, quando tinha 1 minuto e 15, e fui o terceiro no Brasil. Ruptura, coragem para fazer isso. Quem lucra no Brasil são os grandes banqueiros que tiveram os maiores lucros de todos os tempos, enquanto qualquer pessoa que trabalha, que produz, está vivendo a língua. Esse é o primeiro recado. Não, o trabalho dos senhores é altamente qualificado. Os senhores estão numa posição hoje que é de uma elite, que tem que ser respeitada, que são comunicadores, é diferente. Eu estou falando de um homem simples, um homem que trabalha, que produz, e que acreditava que o atual presidente ia mudar. Não mudou o modelo, o modelo é o mesmo. Então, a primeira coisa é ruptura. Injeção vultosa, maciça de recursos da agricultura. Veja o que está acontecendo com nós, agricultores. Os senhores devem tapar do que está ocorrendo. Desgraça nacional à vista. O que se passa hoje é que nós estamos sendo, nós brasileiros, vivendo numa neocolônia, numa colônia das... É preciso romper. É preciso ter coragem. Esse é o ponto vital, visceral, crucial, primarcial, o mais importante de todos. Tá? Pronto. É preciso romper. É preciso coragem pra romper. Esse é o ponto. É preciso romper.